olá pessoal sejam bem vindos ao meu canal viajando pela europa já estou aqui praticamente quase a chegar ao cliente a Lekes Noi aqui para descargar o sumo que carguei em Dolheida lá na Espanha e pronto vamos embora até o cliente vamos já se corre tudo bem até lá se não apanho muito trânsito então é assim antes de verem o vídeo não se esqueçam de comentar porem o vosso like subscreveram-se que a malta agradece tá bom então vá pessoal desfrutem desse caminho porque isto tem umas paisagens muito bonitas e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.